Se um dia eu pudesse ver Se o meu passado inteiro E me desce parar de chover Nos primeiros erros só Eu tô com virar e ação Minha mente virar e ação Mas eu chore, chore Tá bem, tá bem Meu caminho é cada manhã Não procure saber o que sou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo meus braços no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não me entende Eu não treco meus bairros Minha mente virear do Senhor Se eu pudesse ver o que sou Eu assinei Minha mente Now Minha mente Minha mente Minha mente Minha mente Minha mente Muito jovem Minha mente Minha mente Minha mente Se um dia eu pudesse ver Meu passado de Deus Me fizesse parar de chover E o Senhor que se divertiu Meu fogo, o Pudal e o Senhor E a gente me daria É isso que eu vi, chove Chope, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E piscesse para chover Nos primeiros eu lutar Eu vou virar e é só Minha mente virar e é só Chore, chore Chore, chore Eu vou virar e é só Minha mente virar e é só Chore, chore Chore, chore Chore, chore Eu vou virar e é só Minha mente vai me amar 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 São João! São João! Olha só, São João! Quero ver o momento de catarse aqui! Olha só!